Annie, eu poderia ficar, fazer um jantarzinho, hein? Howard, desamarra ele agora mesmo. Pude arrumar a casa, posso colocar a mole para dormir. Você precisa de mim agora. Eu estou bem, agradeço. Tudo bem, então? O que vai fazer com isso? Eu ia fazer uma surpresa e restaurá-lo, sabe? Eu aposto que consigo me livrar das rachaduras, eu sei que sim. Não, eu gosto assim mesmo. Não gosta, não. Sim, eu gosto, gosto muito dele. Annie, você está muito... Abalado. Bem, é... Talvez você precise de mais um tempinho, hein? Bem, nós... Conversamos depois. Vamos lá, garotos. Venham. Vamos embora. Venham agora. Jenny. Obrigado por tudo. Vamos. Você não me pega. O que acontece? Vamos entrar agora. Vamos. Oi. Eu devia ter ligado. Meu pai morreu. E... Isso... Isso me fez pensar sobre as pessoas que amamos. E as coisas que fazemos, desejando não ter feito. Corina, a comida está esfriando. Eu sinto muito sobre o seu pai. Eu gostava muito dele. Corina. Me desculpe. Eu não quero que as últimas palavras que eu disse a você sejam... Mas está tudo bem.